É. Mais um caso de violência no Vale do Mucuri. Um rapaz foi morto a tiros diante da namorada na região central de Caturgi, próximo a um ginásio poliesportivo. Segundo relatos da Polícia Militar, existe a suspeita de que o crime tenha ligações com disputa entre facções rivais pelo domínio do comércio de entorpecentes. É o que se sabe até agora, né, Fantônia? É, Nicolmes, aí depois de... você pega uma linha, né? Você começa lá em Tinga, aí você passa por dentro ali de Araçuaí, vem até Novo Cruzeiro, Novo Cruzeiro, Caraí, e chegamos até Caturgi, onde também houve um crime contra a vida. Um cidadão foi atingido por disparos de arma de fogo, um jovem foi atingido por disparos de arma de fogo. Segundo informações, duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram da vítima, o carona sacou a arma, efetuou os disparos, imediatamente saíram, os dois suspeitos saíram e não foram localizados. A polícia recebeu informação de que esse crime possa ter ligações com a disputa entre grupos rivais pelo domínio do comércio de entorpecentes na cidade de Caturgi. Existe realmente essa disputa e essa é mais uma vítima. A polícia continua na tentativa de identificar quem são os suspeitos, a motivação do crime. A primeira hipótese é justamente a ligação entre essa guerra de grupos em disputa por território, por domínio do tráfico de drogas na cidade de Caturgi. Nicolmes, é difícil a gente imaginar o que essas pessoas fazem para poder conseguir aquilo que querem. É, Cruz Credo fala esse negócio de disputa por território aí, né, Fantônio? É, existem outros relatos sobre isso, né, e como que essa guerra vai matando, 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 dia após dia, né? É, não interessa a idade, não interessa o sexo, condição social, vai matando, 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 não interessa a cidade. Cruz Credo. Obrigado, Fantônio. Depois você volta aqui no Balanjo Geral, vê se você volta com coisa melhor, meu amigo. Pelo amor de Deus, tudo isso aí no incêndio do dia dos pais, né? Contou aí, Bebeano? Quantos homicídios consumados na nossa região, hein? Vocês conseguiram contar, ô Felipe Ribeiro? Ah, o Ribeiro tem lá o espelho. Vê se é aquele espelho ali que ele me entregou, ô Nike. Vê se é esse espelho aí. Ou se é o de sexta isso aí. Deve ser de sexta, né? Ele vai contar lá rapidinho, porque eu falei aqui dos que aconteceram em Valadares, foram três, né? Três, não, quatro, que eu falei do Santos Dumont também. O Fantônio trouxe aqui também sete mortes. Sete mortes.